Música Cada dia que passa, parceiro Meu corpo vem e o meu alma se toma Eu esqueço de uma vida bruta, de trocada, mas que ele toma O meu corpo tem vago alfriado, de manotácio, de água, rena, lona É o cansaço que hoje me governa, é o rematismo me entrevando as perna É o passado que tá viradona E tanto então que senti me tomando, uma doutora me fui consultar Que meus nervos se foram pro saco, que se entregar e não quer funcionar Que a mulher é minha, me enche de golpe, e me dá cair pra quando eu for lidar Se a doutora resuma meu drama, porque até depois que eu me aberto na cama É o sacrifício para me aliviar A doutora me ator pelo braço, me conta uma bola, medita a pressão Fez respiração boca a boca, bateu chapa no meu coração Atragou uma pareia na luz, que ela perigou de estar com compação Minha carcaça tão desbonderada, ela me amostrando a minha peça estragada Retratando na televisão A doutora e tão doida de cantor, a tua vida tá muito atrasada O transcofe não é o gesto mais, a bebida de arco de língua buchada Teu formão tá guarda, rola é negaita, tua bexiga toda esquarempada A doutora e tão doida de cantor, a tua vida tá muito atrasada Tão colesterol que está em quinhentos, a tua asmeia tá toda trancada Tão colunha que arranja o asparto, tua espinha tá descoiojada Inventei uma começão de boia, puxo o cozido e o passa a brincada Depois que fiz a cavalinha besteira, passei na lombina da caquilha Uma guanheira, um leite, um alango e bata passada Essa é pra mim, comei com o vinalé, com o lesterol, os cabuita alçada Precentei doça, comei carne branca e não tenho comigo, só carne bichada E me fiz, fui na frente dela, meio polcariado, eu tirei que bichar Depois exigiu que eu sacasse minha roupa E a minha léia, somentei com a siluca, não tô na vantourinha, só desgabar E aí, o meu irmão, o meu irmão, a velha, a velha, a velha, a velha, a velha, a velha Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.